Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos a mais uma campanha de Heart of Iron 4 Começando aqui no canal e hoje eu estou com uma estratégia muito interessante aqui para mostrar para vocês Uma que eu andei pensando aqui, eu até tinha mostrado um pedaço dela em uma live E inclusive hoje estou ao vivo de novo galera, essa jogatina aqui está sendo gravada ao vivo na plataforma roxa O link está na descrição, me segue lá porque as lives são sensacionais Você pode ganhar Waka Coins, você pode gastar esses Waka Coins comprando jogos da minha lista de jogos Enfim, é uma loucura, só vem Galera, é o seguinte, vamos começar nossa nova jogatina aqui então Novo jogo, selecionar cenário, selecionar país e dessa vez nós vamos jogar com a senhora Itália Let's do this Ok galera, nós vamos jogar com a Itália e a Itália tem algumas peculiaridades A primeira é que apesar de ser uma grande potência no início, ela começa no meio de uma guerra aqui contra a Etiópia Que não necessariamente é uma guerra fácil, na verdade é uma guerra até bem dificilzinha Então o que nós vamos fazer aqui primeiramente é dividir meu exército, deixa eu dividir eles aqui Beleza, pode ser azul, gosto desse azul aqui como cor primária Isso aqui eu vou colocar como verde Ok, se bem que eu gosto do verde lá embaixo, mas tudo bem Desses caras aqui galera, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar Beleza, eu vou selecionar Ah, eu esqueci de criar a unidade aqui Perdão galera, vamos criar esse exército aqui E desse exército aqui, eu vou colocar ele como um exército vermelho, pode ser Beleza, fechou Ah, e aqui eu quero selecionar esses caras, trazer eles pra cá E aqui eu quero selecionar algumas unidades Deixa eu até olhar aqui Tem você, 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 você Coloquei quatro unidades aqui, então eu vou tirar essas quatro Não acho que eu preciso mais do que isso aqui, tá bom galera? Então desses caras aqui, metade, tá? Ah, na verdade vamos fazer o seguinte Vamos tirar todos esses caras Vamos tirar esses caras aqui, vamos ficar só com o exército vermelho Eu vou fazer um front aqui na frente Perfeito E esses caras aqui Eu vou fazer um front aqui na frente Perfeito Ah, além disso, provavelmente Alguns de vocês ficaram sem ordens Exatamente você, você, você e você Beleza Deixa eu trazer pra cá de volta Deixa eu colocar esses caras aqui Beleza, ok Então, agora eu vou traçar algumas ordens aqui galera E eu vou formar pontos de experiência no general Que eu ainda vou selecionar qual vai ser aqui Ah, pra que ele ganhe o trait de montanhista Por que que eu vou fazer isso? Isso vai ser importante pra gente Eu preciso desse trait de montanhista, tá? Então, um segundinho eu já volto Deixa eu só fazer isso aqui galera Ok galera, eu acabei de desenhar isso aqui Deixa eu aumentar a velocidade E vamos fazer nossas escolhas agora Primeiramente de tecnologia, né? Tecnologia é pesquisa pra mais pesquisa É pesquisa pra produção Ops, 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 ops Pesquisa para edificação Nós vamos edificar bastante com a Itália E a última pesquisa Nós vamos com doutrina Eu não quero usar a doutrina De planos de batalha grandiosos Eu não gosto, tá galera? Eu não gosto Essa doutrina aqui É uma doutrina pra Assim, raras exceções Onde ela vai ser muito boa As melhores doutrinas Principalmente no início do jogo Na minha opinião É a doutrina de poder de fogo superior Em primeiro lugar Em segundo lugar A doutrina de ataque em massa, tá? No late game A doutrina de combate móvel Quando você já tem tanques E coisas desse tipo Ela de fato Fica melhor, tá? Ela de fato Ganha um pouquinho das outras Mas é muito pouquinho Eu nem trocaria Por exemplo Se eu tivesse de doutrina de fogo superior Pra essa aqui Essa é a grande verdade, tá? Então vamos com doutrina de fogo superior Simplesmente porque Ela é melhor Simplesmente porque Eu gosto mais dela E é isso Uma das coisas Que nós vamos fazer aqui agora É usar o meu rating De edificação Eu vou edificar aqui sempre Duas fábricas Militares Para uma fábrica civil Duas fábricas militares Para outra fábrica civil E mais duas fábricas militares Para a minha última fábrica civil Certo? Isso aqui vai demorar um tempo pra se fazer Isso tá ok E agora eu vou alocar Os meus recursos aqui As minhas fábricas militares O que eu quero fazer de equipamento A primeira coisa é Eu quero pelo menos cinco fábricas Produzindo equipamento Produzindo equipamento de infantaria Perdão Aqui eu vou querer De início Três fábricas Produzindo equipamento de suporte Bem importante Tanque não é necessário Motorizados Eu vou deixar esses dois aí Para mim então ok Uma das coisas que eu não tenho aqui Que eu deveria ter É artilharia Tá galera Artilharia é extremamente importante Para o que eu quero fazer aqui Então deixa eu subir eles aqui Deixa eu subir Sobe, sobe Cadê? Artilharia guinchada Subiu Beleza Eu quero Duas fábricas Só para artilharia Eu acho que tá tranquilo Na minha estratégia A sua pode ser diferente da minha Fica tranquilo A sua estratégia pode ser diferente da minha Esses caras aqui Eu quero o máximo produzindo você Tá automático Você pode ser infinito Esses caras aqui eu tiro Esses caras aqui eu tiro Não preciso desses caras Esses caras aqui só tá um de cada Então deixa eu terminar aí a produção Enquanto terminar tá ótimo Depois realoca lá No submarino Isso pra mim tá tranquilo E outro avião aqui que eu quero Pera aí Qual avião que a gente tá fazendo? Apoio aéreo aproximado Não, não quero isso Eu quero Caça E além dos caças Eu quero Eris de Bombardeio de entreguerras Bombardeio de entreguerras? É eles mesmo? Confesso que eu esqueci o nome dos aviões agora Galera Bombardeio de entreguerras Quer você? Seu caprone CA-101 É ele que eu quero É exatamente aquele ali que eu quero Então vamos produzir eles aqui Aqui Deixa eu achar ele CA-101 Esse cara aqui Bombardeio de entreguerras Tava certo Eu tirei ele ali à toa Beleza Bombardeio de entreguerras E caças É o que a gente quer Bombardeio de entreguerras tá ali Cadê o caça? E o caça tá aqui também Deixa eu subir eles Só pra organizar isso aqui melhor Perfeito Deixa eles por baixo Não é extremamente importante Que eu tenha esses aviões Mas seria interessante ter Deixa eu passar isso aqui Para as cinco fábricas Alocar todo o resto aqui Além disso As duas próximas fábricas Eu quero que elas produzam Equipamento de suporte Nós vamos precisar bastante suporte E o restante eu posso ir alocando Em equipamento de infantaria Que nós vamos precisar Bastante também Tá galera Então feito isso Agora nós vamos escolher Nosso foco O foco nacional Tá A árvore de foco da Itália É horrorosa É uma das piores árvores Que existe Tá galera É muito ruim Mas A primeira coisa que eu quero pegar É isso aqui Espaço de pesquisa Tá Espaço de pesquisa Extremamente importante Para qualquer nação Então nós vamos ruxar isso aí Eu não tenho outro motivo Para pegar outra coisa Outra coisa que eu quero fazer É duplicar essa unidade aqui Vou duplicar ela Eu vou chamar ela de 10 Witch Por enquanto Porque nós vamos treinar Exército de 10 Witch Eu vou colocar aqui Essa opção aqui como padrão Para que eles recebam Não em baixa prioridade Mas também não em alta prioridade Os equipamentos Para fazer suporte para eles Tá bom? Eu não tenho experiência de exército Isso tá tranquilo Vamos clicar em ok aqui Deixa esses caras Ah, deixa eu mudar O íconezinho aqui também Que eu gosto Deixa esse íconezinho aqui Tá Beleza E nós vamos treinar Alguns desses caras Tá Vamos treinar aqui Pelo menos 24 divisões Por vez Pelo menos um exército Por vez Eu acho que isso tá bem ok Vamos Colocar esse local Aqui para sair em Roma Tá Isso tá perfeito Beleza Deixa eles treinando Eu não quero Que a maior parte do equipamento Vá para eles Eu quero que a maior parte Do equipamento Vá para reforço Por causa dessa guerra E depois Pode ir para eles Para que eles sejam treinados Então perfeito Estamos devendo 15k de equipamento aqui Grande maior parte Deles vem Dessa Desse default aqui Porque nós estamos treinando exército 14k Por enquanto tá tranquilo Tem algumas divisões aqui Que eu esqueci de colocar Em algum lugar Vocês podem vir Podem vir para cá Vai Podem vir para cá Eu acho Se bem que eu já tenho muito exército É talvez não Podem vir para cá Metade Venha para cá Pronto Faça isso E agora deixa eu Repôs esses caras aqui Para eu não tomar Para eu não tomar Para esses caras não avançarem Eu tenho que segurar esse ataque Um pouquinho Para esses caras não avançarem Beleza galera O que eu vou fazer agora Vou soltar Deixar as coisas acontecendo Deixar as coisas acontecerem E por enquanto É isso Já volto com vocês Com qualquer acontecimento Importante aqui Galera Olha só que interessante Estou perdendo isso aqui Estou perdendo Perdendo feio Deixa eu tentar Ajudar isso aqui Antes que minhas unidades Percam aqui Isso aqui é bem ruim Uma das coisas Que eu quero fazer Eu vou trazer alguns aviões Para dar suporte Pode ser vocês Bovadeiro tático Eu quero só os caças Na verdade Pode vir os dois Bovadeiro tático Também dá suporte Dá apoio Pode vir os dois Quero que os dois Deem suporte Para esses caras aqui Provavelmente eles vão Vim para cá Não é tanto avião Assim aqui Só cabe 200 Mas já está ok Tem algumas unidades Chegando por aqui Está vendo Eu realoquei Algumas aqui Para que eu não Perca esse posto Perder esse posto Seria bem ruim Eles pararam O ataque Não Eles atacam E param Eu ganho E não ganho É bom Pode parar então Pode parar Eu não preciso Dar aquele suporte ali Não Eu acho Só esse cara Tacando está de boa Mas eu vou ficar de olho Nisso aqui Para não perder esse ponto É isso Porque galera Olha só Eu coloquei Algumas unidades Para avançar Nesse posto aqui Essa unidade aqui Ela está bem mal abastecida Então isso aqui É um ponto Onde nós podemos explorar Isso aqui é uma fraqueza Sem gastar muito equipamento Eu estou visando aqui Não gastar muito equipamento É uma das principais Coisas que eu quero fazer aqui Contudo Eu tenho que colocar Algumas unidades Nessa região Porque senão Nós vamos perder Para esse avanço Aqui Da Etiópia E daí ficaria feio o negócio Esse cara aqui também está atacando Quantos dias vai durar Essa batalha Deixa eu movimentar Esse cara para cá Porque depois eu volto para lá Porque senão Eu não quero Eu realmente não posso Perder esse posto Mas do bom Estamos Né Estamos ganhando experiência Com o nosso general Vou até olhar aqui Não Eu quero olhar aqui Pronto E ele está ganhando Como montanhista E nada ainda Yeeey Boa Estamos ganhando muita experiência Então É isso Bom galera Agora sim Nós estamos farmando Pontos de experiência Como montanhista No general Tá Avançamos aqui galera Como esperávamos Certo Agora Essa unidade Está avançando para cá Essa unidade Pode forçar Aqui E essas outras unidades Eu quero que uma venha para cá Eu não quero E nem posso Tomar capital ainda Não é o meu objetivo Tomar capital ainda Deixa eu ver Se esses caras voltaram Vocês vão recuar Esse cara aqui recuou Tá vendo galera Esse cara aqui está recuando Então eu vou parar O recuo dele Utilizando essa unidade Então essa unidade É que ele está Não para vencer essa guerra Mas para parar Aquele recuo Tarde esse cara Pode vir para cá Por favor Você vem para cá Esse cara Vem para cá Esse cara vem para cá Isso é uma movimentação Mais rápida Que os generais Rotinariamente Não fazem Eles pegariam esse cara E mandariam para lá Então o microgerenciamento Acaba sendo bem melhor Quase sempre Galera Mais uma unidade Aqui tentando recuar Tá vendo Isso aqui é ruim Porque eu estou No meio da minha Movimentação Estou no meio Da minha movimentação Esse cara não necessariamente Precisa passar para lá É só ele travar aqui Então beleza Vamos travar Ele travou a movimentação Desse cara E agora eu vou ter que Ficar de olho nesse aqui Para ver se ele vai recuar O que eu estou fazendo aqui É tentando fazer uma bola Aqui Tentando fazer uma bola Aqui Tentando cercar a capital Vamos ver se a gente vai conseguir Galera Se eu quisesse ganhar a guerra agora Basicamente eu teria que mover Essa unidade para cá E isso aqui Me daria a guerra Mas eu não quero Eu preciso farmar os pontos aqui Os pontos necessários Então por isso Eu não estou Tomando o cuidado Necessário Para avançar nesse lugar Inclusive eu tenho que parar Minhas tropas Para elas não avançarem Para eles sozinhos Isso pode acontecer às vezes Então é isso Galera olha só Essa unidade aqui Ela está tentando recuar Para dar Para dar suporte em outros lugares Então o que eu vou fazer Eu vou parar ela Não quero que ela recue Não quero que ela dê suporte Como aqui tem um montanhista Vou fazer isso Esses caras aqui Eles estão bem fraquinhos Estão começando a enfraquecer O que eu vou fazer Vou colocar essa unidade aqui Atacando Deixar ela entrar na batalha Entrou E agora eu vou parar Essas outras duas Dessa forma Essa unidade aqui Ela continua pressionada Inclusive galera Isso aqui é uma estratégia Que a IA usa bastante Ela começa a atacar com a unidade Aí ela usa aquela unidade Para ela Coloca outra unidade atacando Para não dar tempo Dessa unidade Que recuperar suprimento Enquanto ela não sair da batalha Ela não recupera suprimento Então se você fica fazendo Isso aqui o tempo todo Então você vai minando ela Até que você consegue Furar o bloqueio Isso aqui é uma estratégia Bem importante na verdade Então logística de guerra etíope Já foi Foi com espaço industrial agora Vamos continuar descendo Aquele ponto ali Tá bom? Deixa eu olhar aqui Se tem alguém Querendo voltar Para dar suporte Esse cara aqui Está querendo voltar Tá vendo? Então eu vou pegar Uma dessas unidades aqui E vou parar esse cara Simplesmente E vamos clicar aqui E ver como que está Nossa evolução Vamos ver Em montanhista Já temos 200 pontos Tá bem né? Tá bem Mas vamos cercando Esses caras aqui E farmando esses pontos Galera Eu acabei de ganhar Essa posição aqui E agora Eu estou isolando Essa parte de cima Se eu pegar Essa província E essa E aqui embaixo Deixa eu até mostrar Para vocês Esse cara aqui Eu já mandei ele Andar para cá também Para que ele corte Essa província Pode fazer isso Eu acho Então isso é melhor Vai Quanto faz na verdade Tudo bem Ok Então faça Esse encaminhamento Aqui Sem essas unidades Eu vou conseguir Destruir elas E vamos olhar Nosso farm Como montanhista 250 Quase lá Quase lá Daqui a pouco A gente chega lá Jeremia mecatrônica Acabou O que eu vou fazer? Mais pesquisa Com certeza Bom galera Agora eu já isolei Essas unidades Aqui de baixo Está vendo? Eu isolei elas Então o que eu vou fazer? Primeira coisa Eu quero construir Uma linha de ataque Aqui Exatamente com esses caras What? Sei lá o que aconteceu Aqui Eu não quero Essas divisões Beleza Deixa eu clicar aqui Ver quem ficou sem Coisa Ninguém né Deixa eu ver Deixa eu só Ver se realmente Alguém ficou Não Não ficou Ninguém Sem ordens Perfeito Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar Essas unidades aqui E de fato Eu vou atacar Essas outras Por que galera? Porque é assim Agora esses caras aqui A tendência É eles ficarem Sem equipamento E eles ficando Sem equipamento A gente vai conseguir Furar Essas linhas Beleza Deixa eu parar Essa unidade Que ela está quase Sem equipamento Você por favor Invade Estou tentando Furar esse bloquinho Aqui Isso está ok E essas unidades Por favor Esqueceram De atacar aqui Um ataque aqui E é isso Então perfeito Você está andando Para cá Beleza Tomara que esse cara Não ganhe nada Você veio para cá Pronto Vamos fazer esse micro Gerenciamento aqui Para formar o máximo De experiência Que a gente conseguir Esses caras aqui Embaixo Estão quase Perder Contudo Eu vou ter que parar Um pouquinho Esse ataque aqui Porque essas unidades Estão ficando bem cansadas Isso é ruim Porque essa unidade Que vai sofrer mais dano Mas eu preciso Que esses caras Reponham energia O que eu posso fazer Eu posso usar Essa unidade aqui Por enquanto Aqui nós ganhamos Esse ponto Bom Tomara que eu não Ganhe a guerra aqui Sem querer Importante Não Está longe de ganhar a guerra Então beleza Essas unidades Que ficaram isoladas Tem uma unidade Que sofrendo Com o ataque Não Por que você está atacando Para com isso Está zoando Você pode fazer isso Por favor Vou ficar de olho Nessa unidade Que se ela não Vai querer avançar E ganhar territórios Aqui Os caras aqui Estão bem Alguém Pega isso aqui Os caras aqui Aqui embaixo Está ok Também Isso aqui está mais Ok Você Você não está atacando Taca aí Taca aí E agora está Beleza Quanto de equipamento Que eu tenho Basicamente O mesmo tanto Que eu comecei Essa unidade Que está quase Burrendo Você vem Para cá Para cá E para cá Pronto Bem importante Que eu mantenha Esses caras Na capital Nós vamos ficar Farmando pontos Ali Vamos ficar Farmando Experiência de exército Vai ser maravilhoso Inclusive Falando em experiência De exército Uma das coisas Que eu vou fazer É diminuir Esse widget Para de fato Para 10 Porque por enquanto Está um widget De 12 Então diminuir Agora o widget De 10 Isso vai nos Economizar um pouquinho De equipamento Beleza Galera Estou configurando Meus aviões Aqui Porque eu tinha Colocado eles Para acompanhar Esse exército Mas eu esqueci De configurar As missões Dele E outra coisa Que eu vou colocar Aqui é operações Normais Não precisam ser Operações Extremamente Poderosas Aqui Por que eu estou Fazendo isso Eu quero ganhar Um pouquinho De experiência Aérea Para eventualmente Modificar Meus aviões Outra coisa Que eu quero fazer Essas unidades Aqui tem Algumas unidades Correndo para cá Então Dessas unidades Que eu cliquei Principalmente você Você pode Correr para cá E desses caras Aqui Coisa Vem para cá Esse aqui Está correto E isso aqui Está correto Também Então vamos fazer Stack wipe Aqui Stack wipe Aqui Eu fico mais tranquilo Esse cara Inclusive Ele pode fazer Isso Isso aqui Já vai cair Não preciso Me preocupar Vocês Estão Ok Um pode vir Para cá E para cá Beleza Somente isso Isso aqui Também já vai Sofrer stack wipe Olha só Os stack wipes Aqui vão ser rápidos Porque esses caras Quando eles ficam cercados Eles ficam Completamente Sem suprimento Então eles não repõem Unidades Esses caras Que vão ficar Tentando avançar Inclusive Tem um desses caras Vindo para cá Que não é o ideal Não é o ideal Vou ter que parar ele Eu não quero que ele ligue Isso aqui Seria ruim Vamos fazer Na verdade Você faça isso Ok Pronto Montanhas Você já chegou ali Está tranquilo Agora eu vou Parar Isso aqui Esse cara já parou Parou a movimentação Tem muito lado Para ele Aqui eu já peguei E aqui vai ser destruído Agora Certo Hello there Pronto Então agora sobrou Só a capital Que eventualmente Vai ser bem fácil De derrubar Uma das coisas Que eu quero fazer Para não manter Todo mundo aqui E eu não ter problema De supply Deixa eu ver Se eu teria problema De supply Acho que não teria não Acho que o supply Aqui está tranquilo Antigamente Quando o Heart of Iron 4 Saiu Você tinha um problema Enorme de supply Nessa região Era o principal problema De você não conseguir Tomar nessa região Inclusive Como é que está isso aqui Você está movimentando Para cá Em quanto tempo Você chega lá Você vai chegar Em 4 dias E 18 horas Você vai chegar ali Em 2 dias E 17 horas Então eu chego lá Primeiro Não vou Me preocupar Esse cara aqui Chega mais primeiro Se é que isso existe Então eu cheguei E agora eu vou Deixar cercado Esse lugar Você vai chegar ali Em 1 dia e 5 horas Esse cara vai chegar Aqui na parte de baixo Em 4 dias Então ele também Não toma aquilo ali Vou ficar bem de olho E agora galera O que eu vou fazer Vou deixar essas unidades Cercadas Eles vão ficar tentando Me atacar E nós vamos farmar Montanhista Dessa forma Das melhores formas de farm O que eu tenho que tomar cuidado De vez em quando Meus soldados Eles vão tentar Avançar para esse lugar E isso eu não quero Que aconteça Então isso é uma das coisas Que nós vamos ter que fazer Tudo bem E uma vez que a gente tenha farmado Começa a segunda parte Do meu plano Tá bom Galera Mas por esse vídeo É só Eu vou encerrar Esse episódio aqui Nós estamos indo Até bem Até muito bem Na verdade E eu vou continuar Fazendo o infoque Aqui nos meus treinamentos Eu estava treinando Até devagar Eu preciso treinar Isso aqui um pouquinho mais rápido Eventualmente eu vou precisar De divisões De 12 widgets Também E eu vou precisar De divisões de suporte Eu vou mostrar para vocês O que vai acontecer No próximo episódio Sobre essas divisões E eu vou mostrar para vocês Também qual que é A minha estratégia Que ela vai começar Quando nós tivermos Mais ou menos aqui Uns 170 pontos De poder político Tá bom Aquele abraço do Aka E até mais Tchau, tchau